E aí galera, beleza? Eu sou o Dimas e estou iniciando mais um vídeo para o canal. E hoje galera, como vocês estão vendo aí, já comecei dando início a silagem, já estamos fazendo silagem. Comprei o queijo de silagem e vou encher esse silo, né? Esse daqui já está acabando, daí tem esse depois, mas não preveni, daí tinha bastante podre nisso aqui ó, tudo podre. E aí estou nos confinamentos, vou aqui então a minha sombra e vamos estar indo lá na silagem. Beleza? Hoje é o Jundire, é o Márcio que está na ensiladeira, bem grande. O Márcio que está na ensiladeira, estão deles fazendo silagem, carretãozinho e o Jundire está puxando também, hoje não puxa. Gente, essa minha ensiladeira está boa aí. Beleza? Então vamos continuar, dar continuidade. Tudo isso daqui ó, você vai lá, vem aqui assim ó, dessa sombra aqui ó, e passar para lá. É silagem, está colocando aqui. Deixa eu ver se está na posição boa. Aí, vamos estar dando continuidade, né galera? Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí